Opa, fala aí, no vídeo aí eu vou estar te falando sobre uns assuntos muito polêmicos que vem aí surgindo na comunidade do Roblox atualmente, mano. E cara, sinceramente, são umas coisas muito loucas, velho, que quando eu vi eu fiquei pensando assim, ah, como assim, mano? Como assim? Que basicamente é sobre o fim do Roblox, o suposto fim do Roblox. Mano, eu sei lá, cara, eu sei lá, já teve tanta essa história de fim do Roblox, de ataque hack que seria o fim do Roblox, de tanta coisa que, sinceramente, eu nem sei se eu acredito mais nisso, cara. Mano, falando em ataque hacker, eu tô pensando em gravar a história do ataque hacker, mano, de 2012, mano. Eu não sei se você conhece, mas é uma história muito louca, mano. Que quando eu vi eu pensei assim, mano, eu preciso gravar isso, porque é muito top. Comenta aí o que vocês acham, se você sabe dessa história, ou se você quer saber, mano, porque eu posso sim estar gravando. E é uma história muito louca, porque meio que aconteceu lá no início do Roblox, praticamente, mano, em 2012. Então, eu acho que vocês vão gostar de saber dessa história, mano. Inclusive, foi o único ataque hacker real que aconteceu no Roblox, mano. Tá, mas voltando aqui pelo assunto do vídeo, eu vou estar te falando tudo sobre esse suposto fim do Roblox, que basicamente é uma história muito boa, que eu acho que você vai gostar de saber, beleza? Então, basicamente, é isso, cara. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, que me ajuda muito. Eu acho que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu talvez já tenha colocado um membro no canal. Então, dá uma olhada lá, porque eu acho que vale a pena, mano. Eu coloquei uns benefícios que eu acho que valem muito a pena, porque eu não queria colocar alguma coisa lixo que não ia valer a pena. Então, tenta dar uma olhada lá, dá uma chance, porque eu acho que você vai gostar de verdade, mano. Mas é isso, o de sempre, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. E é isso, mano. Bora parar de oração aqui e vamos lá para eu te contar tudo sobre esse suposto fim do Roblox, né, mano? Tá, basicamente, eu tô falando de nada mais, nada menos sobre o Roblox 2. Eu acho que você já ouviu falar aí sobre isso em algum vídeo aí pelo YouTube, porque muita gente gravou. E, obviamente, eu sou o mais atrasado da fila e só tô gravando agora, né, mano? Eu não sei por que eu sou sempre assim, mas é isso, mano. Bom, eu não ia fazer esse vídeo, eu só decidi fazer, porque eu queria dar minha opinião e eu achei que valeria a pena eu gravar. Bom, se eu não me engano, dá pra entrar nesse Roblox 2 já, mano? Sim, já dá pra entrar pela Microsoft, eu acho. Eu não sei como que entra, mas eu acho que é pela Microsoft. Eu não vou estar entrando aqui não, mas relaxa, eu vou estar mostrando as prints tudo direitinho. Eu vou estar mostrando prints de tudo. Então, caso você tenha preguiça de entrar, mano, eu vou estar mostrando as prints de tudo, beleza? Então, é como se eu tivesse entrado, tá bom? O único motivo que eu não vou entrar mesmo é porque eu não sei, beleza? Tá, mas vamos lá. O que seria o Roblox 2? Mano, é tão idiota que dá até raiva, mano. Eu nem sei por que eu tô gravando isso, mas eu acho que é porque eu tô sem ideia mesmo. Então, manda ideia de vídeo aí nos comentários que eu vou estar dando coração, beleza? Tá, basicamente, o Roblox 2 é uma versão mais atualizada e bem melhor do Roblox que conhecemos hoje. Se eu não me engano, o Roblox é um jogo de navegador, que você vai lá no Google, pesquisa lá Roblox e já abre. Mano, não é aquele jogo que é baixado. Eu não sei como explicar, mas é o Roblox é um jogo de navegador que tem lá no Google, mano. Não é igual os outros jogos, tipo Fortnite, que você não pesquisa no Google pra poder jogar. Eu acho que vocês entenderam, beleza? E bom, basicamente, o que eles querem fazer com o Roblox 2 é tirar essa função de que você vai lá no Google, pesquisar Roblox e já vai aparecer. Mano, sinceramente, eu não sei não. Eu acho isso meio estranho, mano, mas com o tempo eu acho que a gente vai acostumar e vai gostar e vai aprendendo a gostar, mano. Tá, aí eles vão fazer isso e vão melhorar tudo, cara. Vão colocar tudo diferente. O início, o que você cria a conta do Roblox vai estar diferente. Pra escolher os personagens, ele também vai mudar. E a aba que aparece os jogos, mano, tudo vai estar mudado e eu acho que vai estar mudado pra melhor, assim, mano. E o único triste aí, mano, nessa coisa de Roblox 2 que eu achei, é que quando aparece lá a opção de você escolher o personagem, não aparece do Bacon Ray. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas, mano, será que o Bacon Ray vai ser excluído do Roblox, cara? Sinceramente, eu não sei, mas eu acho que ninguém vai gostar disso se o Bacon Ray for excluído do Roblox, porque o Bacon Ray faz parte do Roblox, querendo ou não, mano. Então, eu acho que eles não deviam fazer isso, mas, né, nunca se sabe. Talvez o Bacon Ray continua a gente que tá se iludindo à toa, né, pensando que ele vai ser excluído, cara. Eu, sinceramente, não sei, né, mano, mas é isso. Eu ouvi falar também que esse Roblox 2 vai ser mais parecido com o celular. Por exemplo, o Roblox de PC vai ser parecido com o de celular. Então, mano, eu acho que é uma notícia boa pra quem joga aí no celular, mano. É isso, mano, o Roblox tá dando mais atenção pra vocês, eu acho, parece. E, mano, isso é bom, cara. Eu acho que isso é bom, porque tem muitas coisas aí que o PC pode fazer e o celular não. E, cara, isso é muito ruim. Porque, às vezes, eu gravo um vídeo ensinando como pegar alguma coisa, ou fazer aquele trecozinho de mexer na baixa do Roblox, pra você conseguir itens de robôs de graça, mano, e não funcionar pra celular. E, às vezes, eu vejo algumas pessoas comentando, ué, mas não tem pra celular. E eu fico triste, mano, de verdade. Mas, tomara que o Roblox arruma isso e coloque mais possibilidade pra quem joga no celular, mano. Comenta aí se você gosta desse Roblox 2, se você gosta da ideia. E, mano, é isso, cara. Eu não sei se vai ter algumas mudanças nos jogos em si do Roblox, mas eu acho que vai mudar só a plataforma. E eu acho que é uma atualização pra melhor. Mano, o único ruim, o único problema que eu tenho medo é de ficar muito pesado e alguns celulares ou alguns computadores pararem de rodar o Roblox. Bom, na minha opinião, eu acho que isso não vai acontecer, mano. E é isso, mano, eu acho que você pode ficar tranquilinho porque não vai acontecer. O Roblox, com certeza, toma cuidado com isso porque ele ia, com certeza, perder muitos jogadores se ele colocasse o Roblox muito pesado, né, mano. Até porque eu acho que um dos fatos do Roblox ficar tão famoso é que ele não é tão pesado, né, mano. Tá, mas basicamente é isso, o fim do Roblox, que também não é tão fim assim, não. Basicamente é uma atualização bem grande que vai acontecer no Roblox. E, cara, é uma atualização grande mesmo porque mudar o Roblox assim dessa forma, mano, tem que ter coragem porque eu acho que nem todo mundo vai gostar disso, sinceramente, mano. Cara, até agora eu tô gostando de irando o fato que eles provavelmente vão tirar o Bacon Ray. Mas nem a gente nunca se sabe. Pode chegar na hora que eu goste bastante e o Bacon Ray esteja lá ou pode chegar na hora e eu não gostar nada disso, mano. E eu vou ficar muito triste, de verdade. Mas eu acho que vai dar tudo certo, mano. Então basicamente é isso, comenta aí a sua opinião pra me saber o que você acha, o que você tá achando do Roblox 2, mano. É uma loucura, né, mano? Olha quem imagina que o Roblox ia fazer isso. Roblox 2, cê tá doido? Eu acho que necessariamente não tem o nome de Roblox 2. São algumas pessoas que colocaram o nome assim. Só que o próprio Roblox não considera o Roblox 2. Basicamente é só uma atualização, né, mano? É tipo uma mudança de temporada. Eu não sei se vocês já jogaram ou já viram a mudança de temporada no Fortnite, mas basicamente muda tudo. Muda o passe que tem lá e muda muitas coisas dentro do mapa. Então faz uma mudança muito louca na virada de temporada do Fortnite, mano. E eu acho que é parecido com o que vai acontecer com o Roblox. Que vai ter uma mudança muito louca na tela quando você vai criar conta, quando vai escolher os personagens e tudo, mano. E eu não tenho print, mas eu acho que sim, o catálogo vai ser totalmente diferente. Aonde você escolhe o avatar, eu já vi, sim, vai ser totalmente diferente também. Então eu acho que você pode esperar coisas boas sim, mano. E então, mas comenta esse vídeo, cara. Tentei explicar tudo direitinho e comenta aí o que você achou, mano. Se você vai gostar ou não do Roblox 2 e o que você tá esperando, mano. Você acha que vai ser bom ou não, mano? Comenta aí o que você acha e a sua opinião é importante pra mim saber, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sino que me ajuda muito, beleza, mano? Isso é muito louco. Essa atualização grande no Roblox, mano. E eu acho que é a primeira vez que eles estão fazendo algo desse nível, mano. Então eu acho que vai ser muito top, cara. De verdade mesmo. Mas basicamente é isso. Vamos ficando por aqui. Vem todos os deus até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.